Olá, eu sou Helena Matos, professora de benzedura e terapeuta holística, e você está no canal Benza Comigo, um canal repleto de simpatias, benzedoras e poderosas orações que podem te ajudar muito no dia a dia. Hoje nós vamos aprender e rezar juntos a oração a Nossa Senhora desatadora de nós. Essa oração, a intercessão desta mãe, nos ajuda a eliminar todos os males que nos escravizam, que prendem nossa vida, como se fossem nós que estão em nossa vida, nós vamos rezar para Nossa Senhora desatadora de nós, ajudar, interceder e desfazer esses nós, essas dificuldades, esses problemas que estão acontecendo na nossa vida, ok? Então, Benza Comigo Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir aos seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volto teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrada por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Agora você faz o seu pedido, coloca o seu problema, a sua questão na mão de Nossa Senhora desatadora de nós. Peço que o desates para a glória de Deus e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha. Sois minha única consolação dada por Deus. A fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria, desatadora de nós, roga por mim. E você pode acender uma vela, se desejar e oferecer para que esse seu problema seja iluminado, seja desatado por Nossa Senhora desatadora de nós. Gostou? Entregue nas mãos dela e fique tranquilo e confiante que ela vai te ouvir e que essa situação irá se resolver. Gostou? Gostou? Compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que muitos deles podem ser beneficiados. Você pode também inscrever-se no canal Benza Comigo e acionar o sininho para ser informado de todas as vezes que eu enviar um vídeo novo. Assim você não vai perder mais nada. Muito obrigada e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!